Música Avra, deputado Renato Roseno, de esporádio até 3 minutos regimentais, deputado. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu queria aqui também me associar em apoio e solidariedade aos servidores municipais de Aratuba. Ao seu sindicato, àqueles e aquelas que, como nós defendemos o direito à educação, entendemos que o direito à educação, ele pressupõe financiamento regular satisfatório, e, lamentavelmente, o Brasil ainda não o mantém, valorização dos professores e professoras, um projeto político-pedagógico democrático, crítico, emancipatório, e, obviamente, uma gestão escolar, uma gestão educacional também democrática. Agora, mais uma vez, temos aqui na casa, senhores deputados, servidores municipais que são obrigados a entrar em greve por posturas autoritárias, não abertas à negociação. No caso de Aratuba, é algo mais grave ainda, porque trata-se tão somente da reivindicação, do cumprimento da lei do PCC, nada mais do que isso, portanto, é uma demanda absolutamente legítima. Mas, além de Aratuba, vinha pouco de Vase Alegre, onde há 380 servidores ganhando metade do salário mínimo. E, até agora, os servidores não foram recebidos pelo prefeito. Em Barbalha, mais de 100 dias de greve dos servidores da saúde, também o prefeito não recebe aqueles servidores. Alcântaras, uma greve heroica, lutadora daqueles servidores, foi para dissídio. Recentemente, em Quichelô, a greve encerrou-se muito em razão da retaliação a que foram submetidos os servidores. Iguatu, um outro município que continua em greve, sem ainda uma negociação. Paraipaba, um outro município também em greve. Portanto, vejam quantos municípios nós temos em que servidores são obrigados a paralisar suas atividades com o inequívoco prejuízo aos serviços públicos, mas não por desejos de servidores, mas por incapacidades dos gestores públicos, dos gestores desses municípios, de cumprirem o seu mistério de valorizarem esses servidores municipais. Portanto, queria aqui me solidarizar com vocês de Aratuba, de Vase Alegre, de Barbalha, de Juazeiro, de Iguatu, de Alcântaras, de Paraipaba, de Quichelô, todos estes no Brasil, no Ceará em particular, que encontram-se municipários, que encontram-se em greve ou em estado de greve, em luta por seus direitos. Vocês sabem que os direitos não se ganham, os direitos se arrancam. E neste país, quando se fala em ajuste fiscal, cortam-se nove bilhões de reais da educação, mas não se tira um centavo do capital financeiro, que vai receber um trilhão e trezentos bilhões de reais neste ano do Orçamento da União. 47% do Orçamento da União vão para banco. E por que que a educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, por que aqueles que optaram por trabalhar no serviço público municipal, em especial na educação, é que têm que ser apenados? Portanto, toda a nossa solidariedade, saibam, nós estamos, deste mandato da frente de esquerda, por mim representado, do PSOL, do PSTU, do PCB, nós estamos juntos.